A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer uma espécie de amor. Eu vou fazer uma espécie de Deus. Eu estou fazendo uma espécie de me perguntando. Você vai fazer uma espécie de sol? Você vai bater em um pouco. Eu vou fazer uma espécie de fazer uma espécie. Legenda Adriana Zanotto